Pois é, depois de tanto tempo, finalmente eu resolvi fazer o segundo vídeo. Caso você não tenha visto a primeira parte, eu coloquei o link na descrição. Enfim, vamos começar o vídeo. Como eu tinha dito na primeira parte, eu fui banido do fórum Adrenalina, porém o meu banimento não foi permanente, apenas temporário. Eu realmente fiquei na dúvida se eu voltava a trollar eles ou deixava pra lá. Resolvi deixar pra lá e comecei a fazer alguns threads, das quais eu já tinha feito em outros fóruns. O primeiro thread foi intitulado Festa no IML, que era a respeito de uma página de zoeira no Facebook que foi levada a sério. Esse thread foi diretado pelo motivo, adivinhe só, Eu gostaria de saber o que isso tem a ver com política. Vou deixar o link do arquivamento desse tópico para que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões. Depois disso, eu fiz um thread intitulado Comentários de gado velho ao meu fake de mulher, onde eu mostrei comentários de tiozões para o meu fake de mulher em um site de encontros casuais. Também foi deletado. O link do thread arquivado está na descrição. Ficou muito óbvio que esse adin estava de birra comigo. Afinal, ele fazia vista grossa para os meus posts, no entanto, permitia que vários usuários me insultassem, me mandavam cometer suicídio, entre outras coisas. Mas... Como eu já estava cansado daquele fórum de merda, cheio de usuários retardados, e desse adin pau no cu, resolvi fazer um thread reclamando do adin. Acredito que o thread ainda está de pé. Porém, acredito que logo logo, o adin, mara maravilha, irá deletá-lo. Então, eu irei colocar o link do thread arquivado na descrição. Como já era de se esperar, os lambedores de bota de adin, já vieram me atacar em defesa da Vespa Rainha. Mauri Vilas inábil, pqp, eu morro e não vejo tudo mesmo. Se o tio Mauri é inábil, imagina o que é ser hábil então. O tempo está fechando, já ouço trovoadas ao fundo, Ben Hammer está vindo. Esse cara não estava banido. Caro, você acha que alguém aqui se importa com você ou com o que você pensa sobre qualquer assunto? Se nem na vida real te dão atenção, pois caso contrário não teria um blog daquele. Tu acha que aqui vai ser diferente? Você trabalha. Tem um relacionamento de verdade? Amigos do Freyfiri não contam. Tenho quase certeza que não. Portanto, vá ajudar seus pais em casa ou algo parecido. Deixa de ser carente na internet um pouco. Só li choro, meu Deus. Cara com quase 30 anos na cara e chorando em fórum de tecnologia porque teve comentário apagado e o Adamin é o malvadão. Nos pop mano. Alguém está te obrigando a usar o fórum? Inclusive apoiamos que você não use. Passa no financeiro para pegar o reembolso da sua mensalidade e se suma. Depois de muito tempo, o Adin resolveu falar alguma coisa. Puts, você é o carinha daquele blog atacando todo mundo aqui no fórum. Porra, voltou por quê? Sinceramente, você não é bem-vindo aqui. Ainda bem que abriu esse tópico. Você não teria passado despercebido. Tamanha sua importância para nós, aqui. Eu realmente esqueci desse maluco. Se tivesse lembrado quem era, tinha banido antes. Como dizia meu avô, antes tarde do que nunca. Eu nem sei por onde começar. Primeiro arrombado tem cara de pau de dizer que fui eu que começou a atacar o pessoal do nada. Fora que o babaca pensa que engana alguém ao dizer que não lembrava de mim. Enfim, os desfechos nós sabemos. Enfim, depois de eu ter dado uma pequena pesquisada a respeito desse administrador, eu notei que eu não sou o único a ter problemas com esse indivíduo. Posts que somem. Ridicularização de usuário usando GIF e ameaça de perseguição por MP segue o posto onde foi ridicularizado pelo moderador Mauri Vilas. No mesmo tópico foi ameaçado de punição só porque falei que ia postar fotos de um monitor. Nem cheguei a postar. Enquanto isso, chovem imagens no mesmo tópico e ele nada faz. No mesmo tópico apagou vários posts meus, inclusive um onde eu alertava um usuário que o painel do monitor que ele havia gostado era TN. Inclusive ele me respondeu agradecendo pois não tinha percebido. Qual o motivo de deletar? E por último mandei-lhe uma MP questionando o sumiço dos meus posts e recebi isso como resposta. Beleza, a cada float seu e a cada post apagado, você receberá uma infração por float e seja homem pode ser encarado como uma ofensa. Se, por acaso, você for banido do fórum por ofensa moderação, seja homem e aceite. Ah, e seja homem e não crie uma outra conta, certo? Se esta reclamando de perseguição, então agora será com razão. Alô, administração do fórum. Cadê minha resposta quanto a ser ridicularizado e ameaçado de perseguição via MP pelo supermoderador Mauri Vilas? Ou então avisem aqui que ele pode tudo. Coloquem nas regras do fórum um item específico explicando que o Mauri Vilas pode tudo no fórum. Sejam claros, eu resolvo o meu caso. Se não me derem uma resposta, vou procurar outras esferas de resolução do problema. Ele respondeu em outros tópicos aqui, mas falta coragem para responder no meu, afinal, vai falar o quê? Não é um camarada muito inteligente, já que usa MP para ameaçar usuários de perseguição. Me metendo um pouco, mesmo sem ser chamado, a questão não é a infração em si, creio eu. Não precisa ler muitos posts para se ver que o que está em questão é a truculência, ao meu ver desnecessária, de um moderador. Não vejo essa postura em nenhum outro moderador. A moderação leve tenho certeza que não levará ninguém ao banimento. Mas sei como é, o que pega não é a infração, mas o jeito que ela é dada. Quanto maior a responsabilidade de uma pessoa, mais ela tem que ter cuidado com as palavras e com o tratamento dispensado aos outros. Pelo menos esse é o meu entendimento sobre fóruns, que pode ser totalmente errado, mas fui administrador de um por bastante tempo, e esse meu, lema, sempre funcionou bem. Então eu não compro essa ideia de que para o fórum andar bem precisa de um moderador carrasco. Na verdade, ele até pode ser carrasco nas atitudes, apagando posts, dando infração. Mas nunca carrasco no seu modo de tratar as pessoas, que é o que acontece. É uma prepotência desnecessária não só em um fórum de internet, mas na vida, na minha opinião. Talvez fique, marcado, por estar dando essa opinião, mas acho que é um momento oportuno para isso. Tomei uma infração há um tempo atrás e não reclamei, não é do meu feitio. Não concordei com ela e muito menos com o tom do texto da infração, mas enfim. Concluo dessa forma apenas para demonstrar que não estou falando de uma suposição, mas de algo que realmente aconteceu comigo. Puts, então é esse o problema, então vou começar a mandar infrações assim. Querido usuário amado, você cometeu um errinho ao postar algo que não ajuda o autor do tópico, lindo. Ah, olha, você está recebendo uma infraçãozinha de três pontinhos, mas não fique magoado, tá? Se essas infraçãozinhas somarem dez pontinhos e você for banido, não precisa chorar, viu? Depois de sete diazinhos, e espero que ensolarados, você voltará a floudar o fórum como se não houvesse amanhã. E ainda poderá somar seus postzinhos para anunciar no bazar. Não é sensacional, isso? Olha, um beijo enorme e tudo de bom pra você e todos os céus. P.S. Não se esqueça de dar aquela olhadinha marota nas regras, tá bom? Conto com você, gato. Me desculpe, mas acho que tu tens mais do que 15 anos, certo? Caso positivo, essa tua resposta dá razão a absolutamente todas as reclamações feitas. Por qual motivo tu utilizas ironia para tratar de algo sério? Daí eu tive uma ideia. Que tal fazer um dossier expondo esse administrador, assim como os usuários, paneleiros daquele fórum? E foi o que eu fiz. Deixarei na descrição o link do dossier final do fórum Adrenalina e a Jim Mauri Vilhas, paneleiros e lambedores de botas de Jim. Uma coisa interessante sobre tudo isso é que depois de eu ter feito vários posts no meu blog expondo o comportamento tóxico dos usuários do fórum Adrenalina, a sessão geral ficou privada. Por que será? Eu cheguei a fazer um thread no fórum Politics a respeito do que aconteceu comigo no Adrenalina. O engraçado é que um certo usuário do Adrenalina tinha uma conta no Politics e começou a postar no meu thread. Os posts dele foram removidos, mas eu consegui salvá-los. Aguardem. Quando ele for banido daqui ele vai fazer a thread Kevin Logan versus fórum Politics Vocês sabem que tem gente que confunde chacota com obsessão? Vocês sabem que tem gente que frequenta todo dia um fórum que, supostamente, odeia? Entenda uma coisa, Kevin Cookteiro. Panela, puxa saco e user tóxico tem em todo lugar, até aqui no Cooktes, e lá os próprios paneleiros admitem isso. Sua carência pelo fórum é tão grande que você precisa vir criar thread de postar coisa no blog para ganhar o holofote do público Cookteiro que só querem ver uma treta tamanha a pasmaceira daqui. Uma coisa interessante é que em nenhum momento ele tentou negar o fato de que os usuários do Adrenalina são paneleiros lombedores de botas de Adin, nem do fato do Adin Mara Maravilha fazer parte da panelinha. Na verdade, estava concordando comigo, porém, estava irritado comigo. Eu cheguei a falar mais detalhadamente sobre esse indivíduo no meu blog, então vou colocar o link na descrição. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre o fórum Adrenalina. Eu espero não ter que falar mais sobre esses anencefalos. Se vocês quiserem saber mais sobre aquele fórum, leiam o dossiê final do fórum Adrenalina e a Jim Maravilhas. Ah, sim. Como eu mencionei, o fórum Políticos nesse vídeo, vou deixar o link do canal de um usuário desse fórum, Renegade. É, ele ficou choramingando nos PMs que queria uma divulgação e eu fiquei com pena. Isso é tudo.